Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Num domingo qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Que notícias me dão de você Que notícias me dão de você E até a próxima E até a próxima Tchau.